Padre Badassé Neto, secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, explica que a jornada do jovem missionário deste ano está acontecendo online devido à pandemia. Por conta desse condicionamento a gente tem feito online. Então a gente lançou o material e os estados estão assumindo isso, pegando esse material e estudando e refletindo também online com os coordenadores, com os assessores e com os membros dos grupos de base, apesar da dor, do sofrimento todo que esse contexto traz, mas também ele empurra, ou impulsiona nós a nos redescobrirmos, empurra nós a descobrirmos as nossas criatividades, e aí a gente sempre pensa que o Espírito de Deus está trabalhando e está suscitando em nós essa criatividade para fazer com que a missão não pare, porque a missão não pode parar. Neste ano, a jornada do jovem missionário reflete sobre a palavra e o discernimento, tema propício para este tempo tão conturbado de pandemia e fake news. Como foi, digamos assim, providencial esse tema, porque é uma realidade que traz um pouco, um pouco não, muito, né? de insegurança, de medo, e aí a palavra de Deus é que tem que ser o suporte nosso. Tem muitas palavras, as pessoas andam saturadas, é muito barulho, porém tem uma palavra ali originante e original, da qual tudo se cria, da qual tudo se criou e continua criando, e é escutar essa palavra que está mais lá no fundo, que a gente quer convidar os jovens a fazerem isso. O material da Jornada do Jovem Missionário está disponível no site pom.org.br. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.